O resultado final dessa encomenda maravilhosa foi esse daqui, 12 americanos, 6 no vermelho círculo e 6 no verde bandeira, vou mostrar o verde pra vocês, com esse círculo perfeito e os porta guardanapos, gente, que maravilhoso que ficou, eu tô apaixonada, também foram 12, ó, estão todos aqui e esse vlog, assim, foi muito complicado, eu vou vir conversar com vocês depois, mas eu queria mostrar a encomenda pronta, é, coloquei minha etiqueta aqui, da Summer Laser Art, amo, o americano, caimento perfeito, o passo a passo dele tem aqui no YouTube, eu vou ver se eu lembro de deixar o link aqui.